Em relação a esse fato, há algo muito importante que é a liberdade de imprensa. A Folha de São Paulo, quando veicula, veicula dentro dos seus limites constitucionais. É muito importante garantir, preservar algo que é muito sagrado para os jornalistas, que é a fonte. Então, quanto a isso, não há dúvida. Quanto ao significado jurídico desses fatos, é preciso que isso seja materializado, que isso seja reunido. É muito difícil, a partir da leitura de uma matéria de jornal, nós temos a aflição exata e que isso represente se há repercussão jurídica para o processo em termos de nulidade de prova ou não. Isso é um entendimento que haverá ao judiciário decidir, ao Ministério Público, para poder aferir isso. E há a questão política, porque quando se fala a respeito de uma situação dessa, sempre surge essa questão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, que eu como a instituição, o presidente do Senado, capaz de decidir a respeito de um pedido de impeachment, eu não posso fazer nenhum tipo de pré-julgamento sem examinar exatamente o que se pretende em relação a esse fato. Então, é muito importante ter prudência, deixar as instâncias examinarem essa situação, mas eu quero ressaltar minha confiança no Poder Judiciário, minha confiança nas instituições brasileiras, a necessidade do combate ao crime organizado e essa criminalidade que foi instituída no Brasil, infelizmente, através de fake news, para poder minar a nossa democracia. Então, obviamente, nós temos que estar dentro dessa compreensão de que há a necessidade do cumprimento do devido processo legal, eu nunca vou abrir mão de exigir o devido processo legal, o contraditório, a nossa defesa, mas, por outro lado, nós entendemos que, há muito pouco tempo atrás, nós estávamos enfrentando um 8 de janeiro, em que as pessoas invadiram a sede dos seus poderes, pretendiam intervenção militar, pregavam a invocação ao AI-5, que gerou no Brasil uma excepcionalidade muito grande, e pretendiam, inclusive, sacrificar, prender autoridades públicas nesse golpe de Estado que desenhavam e que ensaiavam. Então, nós não podemos esquecer, nem a imprensa, nem nós, que nós vivemos tempos muito sombrios no Brasil, de antidemocracia, de intolerância, de ódio, de divisão, com manipulação de mentes, com o uso de rede social de maneira criminosa, e essas pessoas têm que responder na justiça. Obviamente que a justiça tem que agir dentro de limites, não há dúvida disso. E eu, inclusive, como presidente do Senado, defendi e aprovei no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E é incrível que esses mesmos que pedem agora impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal se calaram durante oito meses, depois de ter aprovado no Senado Federal essa PEC das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Como se pretendessem não a solução do problema de limitar poderes institucionais, mas que pretendessem a alegração de rede social, o engajamento de rede social, pautado no desequilíbrio, pautado em medidas de ruptura. E eu, como presidente do Senado, depois de três anos e sete meses, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Eu tenho responsabilidade com o meu cargo, eu tenho responsabilidade com a democracia, eu tenho responsabilidade com o Estado de Direito, eu tenho responsabilidade com o equilíbrio do Brasil. Qualquer medida drástica de ruptura entre poderes nesse momento afeta a economia do Brasil, afeta a inflação, afeta o dólar, afeta o desemprego, afeta o nosso desenvolvimento. Nós temos pessoas pobres vivendo hoje, precisam do nosso socorro. Então, eu acho muito ruim que essas divisões políticas pautadas para poder enriquecer segmentos, para poder ter voto e engajamento em rede social, possa pautar a vida da nação no momento que nós vamos gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas, fazer o posto de saúde funcionar, fazer as universidades federais terem o mínimo condição de poder dar o ensino público de qualidade. Agora, eu estou muito tranquilo com isso, porque é uma coisa que não me falta. É decência, é caráter de poder decidir com justiça aquilo que me chegar para decidir. Então, em qualquer momento de chegar, qualquer pedido de impeachment de ministro do Tribunal Federal, eu vou avaliar como avaliei no ano de 2021, pedido de impeachment do então presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o mesmo ministro Alexandre de Moraes, e decidir publicamente foi dizer que eu negava aquele pedido de impeachment, que não havia nem viabilidade jurídica, nem viabilidade política. Então, eu não tenho problema nenhum em decidir no momento oportuno, eu vou decidir de acordo com a minha consciência, com a viabilidade jurídica e com a viabilidade política do pedido.